O antigo adjunto de João Galamba pode ter estado envolvido num outro episódio de ameaças físicas. Frederico Pinheiro terá ameaçado fisicamente um antigo colega numa das rádios do grupo RTP. Pode existir mais um caso de alegada violência física envolver o ex-adjunto de João Galamba. O caso remonta aos tempos em que Frederico Pinheiro era jornalista numa das rádios do grupo RTP antes de entrar para o mundo da política. Segundo o Correio da Manhã, na altura o ex-adjunto de João Galamba terá ameaçado um colega da Comissão de Trabalhadores por não concordar com a forma como eram tratados os trabalhadores a recibos verdes dentro da empresa. O episódio aconteceu na cantina da sede do grupo da Rádio e Televisão em Lisboa e foi presenciado por vários colegas que tiveram de intervir. Os dois estariam sentados na mesma mesa à conversa e entraram numa discussão sobre a forma como a Comissão de Trabalhadores deveria abordar a questão dos recibos verdes, particularmente no caso de Frederico Pinheiro, que trabalhou numa das rádios da RTP nesse regime. Segundo a mesma publicação, foi aberto um inquérito interno para apurar as circunstâncias do incidente, mas acabou por ser arquivado com a saída de Pinheiro para o governo. Em resposta ao Correio da Manhã, a RTP esclareceu que o ex-adjunto de Galamba terá entrado para os quadros da empresa no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública. Esta acusação junta-se às alegadas agressões a funcionários do Ministério das Infraestruturas na noite em que Frederico Pinheiro, depois de ser demitido, foi buscar o computador portátil.